Eu quero que você me tome Tive seus braços pra não mais sair Porque tudo que eu quero é ficar aqui Nesse vai e vem da vida não posso parar Porque eu quero nessa vida com você ficar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Meu debo, o teu cheiro tem um cheiro do para Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Meu debo, o teu cheiro tem um cheiro do para Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Meu tempo, o teu cheiro, tem o cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Meu tempo, o teu cheiro, tem o cheiro do parar Banda, Calypso Taca, caca, um beijo em minha boca Louca como eu fico louca, amor Louca para te beijar Taca, caca, um beijo em minha boca Louca como eu fico louca, amor Louca para te beijar Eu quero que você me tome em seus braços pra não mais sair Porque tudo que eu quero é ficar aqui Nesse bar e bem da vida não posso parar Porque eu quero nessa vida com você ficar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Meu tempo, o teu cheiro, tem o cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Meu tempo, o teu cheiro, tem o cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Meu tempo, o teu cheiro, tem o cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Meu tempo, o teu cheiro, tem o cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Sentir o cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar O cheiro do parar Sentir o cheiro teu, não quero mais parar Sentir o cheiro do parar Sentir o cheiro, tem o cheiro do parar O que é isso?